Olá, meu nome é Franceli, eu sou eletricista e instalador, vou apresentar para vocês aqui a montagem e instalação do ventilador Venti Delta, modelo mais simples, motor grande, que acompanha aqui o motor, e até o final desse vídeo você vai acompanhar comigo algumas dicas de montagem e a sequência que eu costumo montar para agilizar no trabalho. Acompanhe comigo até o final desse vídeo, deixe seu like, curta e comente. Vamos lá, vamos acompanhar agora como que fica a montagem dessa máquina. Acompanhe comigo no vídeo. Nessa primeira etapa aqui, separar, antes de montar, separar todas as partes, todos os parafusos, todas as polcas, que como pode ver, são os parafusos e polcas das árvores, mais as hastes. Na segunda montagem, na segunda parte, você vai fazer a montagem das paletas, lembrando que tem um lado que é para deixar para cima, e esse acabamento é colocado desta forma. na sequência, você pega o fio para fazer a introdução do cabo de iluminação. Lembrando que o local ideal de passar esse cabo é aqui, junto do motor. O Venti Delta tem uma vantagem que quando você passa o cabo, ele passa livre, sem interrupções. Do motor grande, o espaço é maior. Então, você consegue colocar aqui com a mão e puxar com um alicate o fio da iluminação. A luminária, no caso aqui, que será um bocal, bocal simples, é uma lâmpada. Mas poderia ser algum outro tipo de luminária. Na sequência, você vai passar esses cabos juntos, né? Você pega, amarra eles, junta todos eles e passa uma fita isolante para poder estar passando na haste longa. Na haste, você tem que prestar atenção no seguinte, tem um lado para cima e o lado para baixo. Esse lado aqui é o para cima, que tem as arruelas para botar no prendedor. E esse aqui, onde você coloca o copinho, já é a copilha que você usa para virar e fazer a dobra. Então, muita atenção nisso na hora da montagem. Aqui você passa o cabo, em seguida você retira nessa parte de cima aqui, com o auxílio de um alicate. Você vai estar puxando, né? E puxou o fio, depois você vai fazer a separação. Nesse momento, você puxa o fio e já deixa preparada a haste para fazer o engate no motor. Na hora de engatar o motor, ele vem com um encaixe plástico para fazer o da haste com o motor, que é esse aqui. Você vai utilizar ele aqui nesse local. Esse ele não tem um fundo vazado, é o fundo já fixo. Você bate até encostar. Verifica se está no alinhamento e encaixa o tubo na posição. Aqui que eu te falei que é a questão do buraco, para poder colocar a copilha. Existe duas copilhas, uma maior e a menor. Você vai usar a menor, aqui, junto ao motor. Com o auxílio de um alicate, você vai fazer a dobra dessa copilha, juntamente ao motor. Você encaixa ela manualmente e, na sequência, você utiliza um alicate universal para fazer a dobra de uma das partes. Você pode estar dobrando aqui a parte maior, dando essa fixação à copilha para evitar folga ou qualquer coisa do tipo. Uma vez que você apertou aqui, você já deixou preparado. Agora, na sequência, iremos montar a parte do bocal conâmpita. Você enrosca o nípeo, na sequência, enrosca uma polca antes do bocal. Essa polca vai ser para travar o nípeo ao motor. Com o alicate universal, você faz o travamento para conferir um bom aperto. Na sequência, você vai montar o bocal. Esse bocal aqui é um bocal antigo, um bocal plástico, que você coloca uma roela dentro, uma polca. Ela tem um local lá embaixo, na profundidade. Você coloca a polca, aperta com o dedo para ela poder travar. E, na sequência, você vai colocar o fio junto do bocal. Lembrando que aqui você vai, agora, apertar o bocal, já com a polca, né? E já no nípeo. Então, uma vez que você apertou aqui manualmente, não precisa de chave. Só rasquei normal e ele já vai dar o aperto. Não precisa apertar com muita força. Aqui que é o grande lance. No fio, você vai puxar o fio para fora, naquele espaço que eu deixei antes do motor. E, na hora de colocar o fio na parte metálica do bocal, você apenas desencapa e dobra o fio contra o próprio corpo do fio. Dessa forma, você evita um desgaste. Porque é só uma latinha, tá vendo aqui? Você só dobra o fio sobre o próprio fio, né? Desencapa e coloca. E aí, você faz um aperto com um alicate de bico. Dessa forma. Dois aperto já é o suficiente. Eu sempre coloco o neutro. Aqui, eu justifico que é a cor azul. Mas eu sempre procuro colocar o neutro na lata de fora. E o positivo, que é o marrom, na parte interna. Aí, você pelo lado de dentro, aqui, você puxa o fio, recolhendo ele. E aqui dentro do bocal tem uma guia. Nessa guia, ó, você vai ver que tem um rasgo aqui. Você segue com a guia até o final. E tem um parafuso dentro pra fixar, dentro do bocal. Então, pelo lado de baixo, você vai puxando o fio até você sentir que o bocal, a base metálica, entrou dentro do bocal. Com a chave de fenda, uma chave Phillips, você vai apertar esse parafuso, deixando o mesmo fixado. Dessa forma. Uma vez que apertou o parafuso, tá ok. Bocal instalado. O fio já tá por cima. Eu costumo deixar uma folga por cima do motor, pra eventualidade de troca de bocal, você tem essa folga. Apenas dou um giro aqui e fecho o copinho. Fechou o copinho. Vamos colocar a outra parte. Nessa quinta parte aqui, a gente faz a separação já dos fios. Você decapa. É... Ou com um alicate especial, ou com um alicate de bico que tem essa parte. Já deixei spray descascado. Lembrando de enrolar as pontas. E aqui você já junta o negativo do bocal com o negativo do motor. Que nesse caso do venti delta, o negativo é o branco. E os dois retornos de ventilação é os dois pretos. O retorno da lâmpada é o fio marrom. Então aqui vai ficar dessa forma. Os quatro fios aqui em cima. Beleza? Vamos pra sexta parte aqui. A montagem da paleta. Eu gosto de montar a paleta antes de levar o motor ao teto. Eu não gosto de montar ele acima. Então aqui são dois parafusos por cada paleta. Porque você tem o melhor aperto. Você segura com o alicate e com a chave você dá o aperto. E aí você montou as três paletas aqui embaixo. O motor praticamente está montado. Só levar ao teto. O gancho já está fixado lá. Isso aqui, lembrando que isso aqui é uma troca de ventilador. Que o cliente pediu. E eu vou fazer a substituição. Esse é um motor de 60 Hz. 130 watts de potência. E esse é um motor grande da 20 delta, tá? Muito bom. Recomendo. Tá? Então, como eu ia falando. Onde a base já estava colocada no teto. Então aqui eu tenho o fio negativo no teto. Que é o da lâmpada. E o retorno da lâmpada. E o fio paralelo. Que está passado ali. Para fazer a reversão do motor. Vou conectar aqui e já te mostro. Aqui já está feita a conexão. Então ficou o azul e o branco ligado no neutro. E o retorno da lâmpada. E o paralelo. Fechei a copilha. Agora vamos fazer o balanceamento. Esse balanceamento. A regulagem das paletas. Ela é muito importante para evitar que o ventilador tripide. Ou fique balançando. Eu fixo um local no teto. E vou girando o motor. Todas as abas tem que passar na mesma medição. Caso isso não seja possível. Você abaixa a lâmina até que ela chegue na posição onde ela passou. No caso aqui deu 19 centímetros. Que eu passei. Então todas elas vão passar no mesmo local. Dando o equilíbrio das paletas. Vamos agora a montagem aqui do bocal. O bocal tem uma rosca. Está vendo? Onde você coloca a parte externa. Enrosca a polca para segurar o globo. Em seguida coloca a lâmpada. E o controle. Em outro vídeo aqui no canal. Eu tenho uma dica como montar o controle. Porque são vários tipos de controle. Se gostou deixe seu like. E segue no canal. Obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.